Boa tarde, meu povo! Esse vídeo aqui, quem vai começar a falar sou eu, porque eu fiz uma surpresa pra Daniela e deixei ela com cara de bunda. E eu tô, gente. Até agora, tô descabelada, mas muito feliz com essa surpresa. Porque a Daniela achou que ia vir aqui pro resort, né? Pro óleo, a gente ia ficar no quarto, mais ou menos, e ela não sabia, mas eu reservei aqui pra gente a suíte Inspira VIP das Galáxias pra comemorar aí, que vocês sabem, a gente faz aniversário de casamento agora. Estamos indo pra 22 anos de casamento. 22 anos. Muita... Na verdade, 23 anos que a gente se conhece, né? 23, é, 23. Enfim, é sempre alguma coisa por aí. A gente vai mostrar pra vocês agora um pouquinho da suíte Inspira do resort Óleo Playa Cancun. Vamos ver. Gente, desconsiderem o meu cabelo. Tá bacana o cabelo. Essa cara aqui, mas a cara de felicidade mesmo. Gente, eu vou apresentar pra vocês essa suíte aqui. Primeiro, olha esse mimo que eles fizeram aqui no quarto. Vou mostrar. Tudo branco, eu amo branco. Esse coração fofo, né? E, enfim... Vamos logo mostrar o que que é. Ah, antes mostra ali a cartinha que deixamos... Ah, é a cartinha, gente. Ah, olha só que fofo, gente. Ó, welcome. Thank you for celebrating this special occasion with us. Happy anniversary. E os docinhos. Docinhos. Chegou o miminho. Vamos lá. Ai, gente. Então, aí tem essa cama linda, maravilhosa, enorme. Eu vou fazer alguma coisa com a Dani aqui daqui a pouco. Agora. Agora? Opa. Agora. Filmando? Agora não. Olhem isso. Eita, Lili. Olha isso, gente. Ué, você é tudo seu, Dani? Olha, deixa eu abrir outra parte. Peraí. Abre você. Eu não vou abrir nada pra você. Não, de audiência. Gente, meu amor, é muito maravilhoso. Olha isso. Olha isso. Tá no nosso íntimo aqui de papai. Tem mais, tem mais, tem mais. Eu tô te imaginando em cima dessa cama olhando pra lá. Não, calma. Com a lua branca virada pra lá. Bora lá pra cá, gente. Ah, tá tudo bem. Desculpa, eu tô pensando em nojeira. Vamos nós. Agora tem mais, tem mais, tem mais. Dênis, tu tá muito criança. Agora tem mais, tem mais, tem mais. Ai, gente. Tô muito feliz. Vai lá, Dani. Mostra lá pra você. Tá cá, gente. Olha isso, gente. Olha essa visão, essa vista. Acabou de nublar agora, mas ainda assim dá pra ter uma ideia. Olha esse mar. Esse mar tá assim porque tá nublado, né? Que lindo, gente. Quando faz sol. Eu sei palavras aqui. Olha lá, pra lá tá sol, pra mudar pra ver. Enquanto o sol não vem, vamos lá. Tem que ter mais um quarto, pro pessoal ver. Vamos lá, gente. Vamos lá. A parte mais linda é isso aqui, né? Quanto a Dani tá andando, eu vou ver, gente. Tem, né? Minhas campos aqui. Ah, é verdade, aqui. Vamos cuidar bem, ó. Sex appeal. Isso. E tomar sol aqui. Aqui, abriu o sol. Vai lá, mozinha. Ó, só mostrar o mar com o sol. É, tem uma sombrinha ali, mas já deu pra ter uma ideia de como é que é isso aqui, né? Olha os corais ali, gente. Olha que coisa mais linda. Ai, meu pai, eu vou levar isso pra casa, vamos lá. Gente, a mão de você vive. Vamos nós. Vamos lá, gente. E a mais tá no teu quarto aí. Bem, no meu quarto tem, tá? Além... Agora que eu vi, amor, também tem a visão da lagoa pra lá, né? Tem, tem mais vista de água pra lá, ó. Eu não tinha vista lá, é a lagoa pro outro lado. Coisa linda. Vamos lá. Enfim, o que que eu mostro agora? Tem ali, ó, o... Aqui? O... Sim, que no caso é que quando você tem a suíte espira, você tem o all in close. Olha, gente. Então isso aqui tudo está incluído, cerveja, refrigerante, água. E claro, uma champanhezinha na hora que a gente quiser, um vinhozinho, né? É só pedir que venha. Com recebidos, né, amor? Com champanhe. Champanhe e massagem nas mãos, né? Bem, enfim, o que que eu mostro mais? Deixa eu ver, tem um armário... É, o armário, né? Que enfim, é enorme. Já tem a nossa estralha ali dentro. Já botamos as nossas estralhas aqui. E o banheirinho. O banheiro, gente, eu amei. A cor branca, eu amo a cor branca. Olha isso. O banheirinho. Deixa eu entrar aqui pra mostrar. Olha esse porcelanato, gente, que chique. Será que se a gente arrancar da parede e botar lá em casa, a gente vai perceber? Você consegue levar, gente? A gente vai ajudar os nossos hobbies aqui. Gente, olha que chique, gente. É. Enfim. É isso aí. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus, né? Por ter proporcionado mais essa bênção pra mim e pro meu marido. E por ele ser essa maravilha de marido que ele é. Eu sou muito lindo. Gente, essas são só nossas primeiras impressões. A gente nem viu ainda como é que são os serviços do hotel, né? Gente, olha, a mulher falou tanta coisa. Diz que tem tanta coisa incluída, um monte de atividade. Enfim, eu não vou dormir nesse hotel. A gente só chegou aqui faz o quê? Meia hora? Uma hora? Meia hora. Gente, a gente vai ver tudo, vai filmar tudo, vai mostrar pra vocês. Vão acompanhando os vlogs. Um beijão. Beijo, gente. Pra vocês. E até daqui a pouquinho. Um, dois, três e partiu. Tchau.